é bom pessoal tudo bem vamos corrigir o dedinho dessa mocinha aqui porque tá pegando aqui na lateral então a gente não pode deixar e tem muito tempo que começou ou não né tem tem você podia ter me avisado aí por que não me avisou quando for assim você me avisa avisa não vê que eu tô aqui pra isso cortando o dia inteiro então e aí já tá cortadinho e sabe o que acontece não compensa você ficar sofrendo pelo que ela causa e pelo tempo assim por exemplo e se você tivesse me avisado olha o tanto que é fácil olha o tanto que é tranquilo o seu dedinho não tava doendo né olha ele já tá resolvido viu o tanto que é rapidinho na realidade o que ele causa é muito pior é por isso que a gente não pode deixar o seu dedinho não tava doendo então então tá tá Olha que gracinha, vai ficar com o pé todo bonitinho Esse alicate aqui, ele tem um, é como se fosse um radarzinho, aonde ele vê a unha grande Aonde ele quer cortar, sabia? Geladinho, né? Não Tava gelado não? Não Então tá bom Você viu o tamanho desse formãozinho? Eu te falei que é de bebê, né? Hum Ó, ela só tem dez aninhos, então por isso que a gente tá cuidando dela sim Pensa numa princesinha que é boazinha Aí, ó Muito bem Imagina o alívio aqui que seu dedinho não vai sentir Bem tranquilo Vai Ó Ó Ó Agora sim Agora esse dedinho vai ficar bonitinho Então suas aulas já começaram? Uhum Você foi pra escola que dia? 16 Ah, muito bem Você encontrou os amiguinhos? Foi todo mundo? Não Faltou um pouco? Não Ele não estava lá, só 7 Ah Então todo mundo foi Agora vamos fazer uma proteção aqui Esse dedo ficou bonitinho Vê como é que ficou limpinho Pelo menos não tem nenhuma unha pegando aqui E eu não vou usar a luva não, né? Uhum, acho que não Aí, pronto Agora vamos colocar essa proteção aqui Pra essa moça bonita ficar mais bonita ainda Olha que bonitinho o curativo O dedinho inteiro adora, tem que ficar com o curativo Como que ele vai sarar? E se você quiser agora eu faço até uma carinha aqui Quer uns coraçãozinhos no seu curativo? Vamos fazer então Ó Então vamos lá Acho que esse aqui vai escrever legal Ó Ó Vamos desenhar um coraçãozinho Ué, que gracinha Viu? Bom pessoal Ó Nós vamos ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima E fica pra vocês poderem ver Como é que ela vai estar Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti